Agora a gente tá aqui diretamente da casa do Reinaldo e a gente vai ali na esquina agora, tá? Mostrar, Rui? Pode ir. O Reinaldo vai mijar também. O Reinaldo vai mijar. Anda logo. Rápido. É, ela não quer entrar no vídeo? Pela vida. As pessoas são crazies. Tá. Anda mais depressa lá. É a leitinha. Não, calma. Bem-vindo. Vamos começar a falar pra o Dere. Quem falou que tinha uma buceta grande? Falta. Ninguém tá dormindo. O Thaís que a gente fez hoje e a gente colocou aqui na boca de gosto de buceta. Gosto de buceta? O menino falou que o cu dele é assado e tudo e tal. Aí, aí, começou a dar... Ela foi na janela? O povo tá aqui, né? Ela foi na janela? O povo ali quando tá usado e a Birchow... Ui. Agora vamos começar a falar bobeira assim também, porque senão fica sem essa. Quem cagou e deixou assim da descarga? Foi minha boca que cagou. Quem foi riscar no vaso e jogando pila? Não foi, sabe? O menino foi lá em casa, e pegou fogo no bilhão. Ai meu pila não passou! Aí ela cagou. Ela cagou fedido? sabe quando o cu fica melada e faz aquele barulho, quando eu mostrar pra Priscila, ela vai escutar isso, ela que me falou isso, foi ela que me falou quando o cu fica molhado, faz assim, a Priscila, Marcos Moura, Freira, não, é a outra, a Priscila, a outra Priscila, não, não, é, aí foi ela que me falou desse negócio de quando o cu fica molhado, faz aquele barulho, não foi, Priscila? Aí o menino ficou falando assim, meu pinto assado, gente, olha o cedo, o cedo, meu pinto, olha o cachorrão, o cachorrão, pensa alguém lambendo o cu de um cachorro, ai, espinho, deixa eu falar, o homem tava traçando, deixa eu falar, o homem tava traçando do elefante, né, aí ele foi limpar a bunda dele, aí o elefante foi sentar e ele entrou bem no cu do elefante, quem entrou no cu do elefante? o meu pinto tinha sabor de chocolate, o pinto tinha sabor de chocolate, que nojo, ainda bem que eu não gosto de chocolate, não, vamos ficar aqui um pouquinho, é só do meu, gente, sabia que eu vi um cu assado, tinha um homem assim, ah não, chega de cu assado, fazendo assim, ai, ai, para, vamos falar de outra coisa, não, vocês viram esses dias, uma menina, eu peguei no braço dela, tinha cabelo de buceta, no nosso, a churanha, ela tem cabelo, sua churanha é cheirosa, eu já cheirei, hum, a sua churanha é linda, Letícia, a minha churanha não tem cabelo, a minha não também é, a minha é mais bonita, toda churanha é bonita, a sua é, nada não, menos a menina que tem cabelo de buceta na churanha, é aquele cabelo assim, duro, eu vi né, uma menina que ela tem cabelo, sabe onde? onde? na boca, é, com o cabelo na boca, é cabelo de quem? você já cheirou né? o meu cabelo, meu cabelo no cu dele, e diz que todo dia ele caga nele, não tem, e não se importa com ele, entendi não, nem eu, nome, nome que eu pinto do, 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 ai sua bucetinha,